o cão-se JNT também ó tá aí não perderam nem os sete de HP ali no Pão que foi Gal você tá tendo tá tendo tá bom então três jogou com Bolts essa semana também velho você jogou com ninguém do bravo que jogou né não 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 joguei com ninguém do bravos e a bola dá tempo de jogar com alguém do bravos ainda hoje agora antes da não dá né comemora bravos